Sou calmo, sou um conselho, é sempre um conselho, é sempre um aceito, quando é para o nosso proveito, palavra dita, impor respeito, bate com a mão no peito, por ser o que sou hoje, para mim fixar na capital, pode parecer banal, mas não me leve a mal, distante da família e dos amigos de infância, meu pai disse, ganha distância do que foste, para cresceres e voares e poder ser digno, nesse turbulão que a vida é, dura, desfazer, porque sem sacrifício e esforço, nada se conquista, nada se consegue, estou na luta, a lapidar minha alma, ela proclama e clama, por purificar-se, pacificar-me, e nela me inspiro e vivo, esperança de alcançar o melhor que a vida tem, estar calmo, o melhor que a vida tem, procuro e busco compromissos, batalho e cumpros, para receber benefícios, a caminhada é feita numa luta, numa jornada, de boa fé, sempre firme e em pé, de olhos fitos no céu e na terra, vigiando, olhando por mim e pelos meus, desafios, deixei para trás, deixei para trás, deixei para trás, aqueles dias amados, de muitos suprimentos, de calafrios, nesta etapa também tenho desafios e encargo-os cara a cara, tenho dissabores que também me causam horrores, causam-me dores, a suavidade é que agora sou livre para escolher o que fazer, antes era guiado ao sabor do vento, as escolhas não eram tão assertivas, o resultado agora final é sempre ótimo, vou em frente e vejo que a vida tem outro sabor, é apetitível, é preservável, é agradável, viver desta forma é outra maneira de estar.